Salve, salve rapaziada! Começando um vídeo novo pra vocês, certo mano? GTA V Vida Real. Então mano, já deixa o like aí, se inscreve família, ativa o sininho do canal com o vídeo novo, tá esperando todas as notificações, certo meus parceiros? E é o seguinte mano, me segue lá no Instagram, tá na descrição pra você na tela e deixa o comentário rapaziada que é muito importante. Vou tá deixando o coraçãozinho em todos os comentários, mano. Já é o seguinte rapaziada, mano, comenta aí da onde você tá assistindo esse vídeo, qual que é a cidade, certo? Eu vou tá deixando o coraçãozinho aí, mano, salve pra geral e é só a marcha, certo meus parceiros? Mano, tudo isso que eu falei é totalmente grátis, seu like, a inscrição, ativar o sininho. Mano, o comentário família não custa nada, isso aí me ajuda muito, ajuda o YouTube a entender, mano, que você tá gostando dos vídeos e vai recomendar pra mais pessoas, certo? E pra você também. Então, vamos que vamos pro videozão, só a marcha. Rapaziada, é o seguinte mano, acho que minha liberdade cantou, mano, meu advogado tava até agora, lembra que nós foi preso cada aquelas paradas, mano? Ó, o policial tá chegando aí, vamos ver o que vai acontecer agora, mano. E aí, parceiro, e aí, parceiro. E aí, suave, negão? Deixa eu abrir aquela cela aqui pra você, me acompanha, me acompanha. Opa, pá, já. E é o seguinte rapaziada, se pá, a liberdade vai constar hoje... Mano, fiquei dois dias, mano, enjaulado aí, mano. Você é doido, bagulho, mano, perrengue aqui dentro. Você acha que a liberdade vai cantar pra vagabundo, Jão? Oxe, lógico que cantou, meu advogado tava aí, bagulho já falou que eu ia voltar pra rua hoje. Ah, vamos ver se isso daí é correto mesmo, entendeu, parceiro? É isso mesmo, então. Pegue nós aí, parceiro, não fala muito não, hein, tio, no meu pé do ouvido. E é isso, rapaziada, vamos ver, mano, o que vai acontecer aí hoje. Xixi, mano, ó, tem jornal aí na frente, xixi, mano. Ô, foi feito por quê, foi feito por quê? Xixi, mano, ó, não vem entrevistar não, ó, é dinheiro limpo, já tô falando. Vai, parceiro, vai, parceiro, deixa de muita enrolação, vai, vai. Vai, 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 sai, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, você põe o jornal aí, ó. Vai, sai fora, tio. E aí, parceiro, e aí, parceiro? Vai, tiga, cacelera, vamos embora. Mete uma... Nossa, furou o pneu da Mobi. Rapaz. Nossa, parceiro. É hoje, é hoje, é hoje. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Mas pelo menos a liberdade do pai cantou, patrão. É o seguinte, Ticão, vamos encostar lá na oficina, parceiro. Nossa, daí vai passar na TV, mano. Tá tirando. Passa aqui no banco, aqui, passa aqui no banco. Tirar uma grana. Mano, vou tirar uma grana ali, que é o seguinte. Tá bloqueado tudo nossos bens, ficamos só com a Mobi e o Golfo da Ticca agora. Então, mano, tá tudo, 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 mano. Nós perdeu tudo, parceiro. E é o seguinte, mano, você tá ligado que eu vou passar lá na TV, né? Depois eu não preciso encostar na oficina já pra mim ver essa reportagem. Porque, mano, se os caras falou alguma coisa demais, Tico. Mano, vou meter o processo nos caras. É, isso mesmo, isso mesmo, parceiro. O bagulho não tem vez, não, mano. Tá falando que nós temos envolvimentos, caramba aí, Tico. Cê é louco. Então, o que precisava é ir lá no Santander. Mas eu vou sacar aqui do Banco do Brasil. No Banco do Brasil tem uma notinha aqui. Vamos lá no Santander, então? Costas? Então vamos, mano. Porque do Banco do Brasil eu não queria mexer no dinheiro daqui, mano. Que é o dinheiro lá da oficina, tá ligado, parceiro? Aham, vamos ali no Santander. O Santander lá é... É o meu mesmo. Tem um caixa bem aqui no Santander. Mano, tá ligado, parceiro. Os caras falaram alguma coisa demais, Ticão. Vai ser pouco. E aí, Tiozão. A mãe, né, a mãe vai ter que fazer o seguinte, a mãe vai ter que nessa missão... Deixa eu sacar lá pra você, deixa eu sacar lá pra você, peraí. Tô aqui, ó, cartão aqui, ó. Pega aí. Saca aí. Amanhã a mãe vai ter que fazer o seguinte, parceiro. A mãe vai ter que, mano, tentar já tirar nossos calos, nossas coisas, mano. Não, isso não... A chufara querendo passar por cima da mob, só tem a mob. Cara louco, mano. Saca a 5. Demorou, 5 mil? 5 mil, é. Saca a 5 conta aí. Vixe, meu mano, tá bloqueado. Só dá pra sacar 700 contos, pode ser? Putz, mano. Vai 700 aí mesmo. Aí, pronto. Aí, já era. Nossa, mano, tá tirando, parceiro. Pegou aí o dinheiro? Peraí, deixa eu pegar aqui pra você pra te dar, meu mano. Pô louco, mano. 700. Mano, tá tudo bloqueado. Nossa, Tico. Tá, mano. Deixa eu ver se na minha tá suave. Não vai ter que pisar... Aqui, ó. 700 contos, pega aí. Daqui, daqui. Deu bem na minha. Não vai ter que, mano, tentar fazer esses negócios aí logo. Eu acho que na minha tá suave, tá ligado? Que os caras foram em cima de você, né? Se é de maior, parceiro. É, mano. Acho que amanhã já tá tudo suave, Ticão. Aí, o meu dá pra sacar, ó. Pera. Tem quanto na sua conta aí? Ah, mano. Tem uma notinha aqui, parceiro. Saca uns 5 contos aí. Demorou. Tô sacando aqui, ó. Saca aqui. Também, mano. Que me arrendou bastante com aquele aplicativo lá, hein. Hã? Então. Deixa eu pegar aqui pra você. Então, parceiro. Marcha. Aí, meu mano. Aqui, ó. Aqui, ó. O resto. Pega o resto. Pegou? Daí, daí. Peguei. Vamos meter na oficina lá. E, mano, a gente vai passar na TV, parceiro. Eu vou passar, né? Mano, mó vergonha, mano. Constrangimento aí. Tá tirando. Mas tá ligado. Vamos postar aqui e assistir. É louco. Eu vi seu vídeo lá, meu mano. Eu não tava em casa. Fui dormir na mina lá. Hã? É louco. Eu vi os caras chegando. Smurrando a porta. Você viu, parceiro? Maria. Tiração, mano. Mas é isso. Vamos postar aqui. Vou assistir, mano. Poxa, que é um gordinho. É, fio. É, fio. Você falou alguma coisa demais, Tico. Tá ligado. É processo. Aí, o bagulho tá louco, Tico. Os caras já tá na luta. O que é esse louco de Porsche? É o pedido. Ah, fio. Liberdade cantou, Zicão. Ah, passa a grana pra nós. Aí, ô, cara. Eu tô morrendo. Bateu na Porsche dele. Mas é o seguinte, rapaziada. Mano, vamos assistir aqui agora. Acompanha junto comigo aí com o pessoal, hein, mano. Vamos colocar aqui no canal. Notícia de última hora. Corta aí, porta, ó. Influenciador famoso YouTube. Enganador de pessoas, ó. Tá com esses carros. Acabou de ser preso aí. O comandante ainda se viu aí. Certo? Ó, dá uma atenção nas botonas do bandido. Ó, moto do bandido. Olha. Olha, pessoal. Porta pra mim. Ó, ó. Ó. É moto de luxo. É carro de 600 mil. Só aqui, ó. Um milhão aqui, avaliado. Sem contar as contas que dá pra mim. As outras coisas. O negócio tá doido. O negócio tá doido. É o influenciador aí, enganando pessoas. Não compre rifas, pessoal. Não compre rifas, tá? Evolk, ó. Evolk, com teto, tudo. E, a total, a polícia prendeu aí 16 veículos aí da tropa aí deles. Deixa uma palavra aqui com o civil aqui que fez a investigação. É. É exatamente isso daí mesmo. Esses caras aí foram presos. É. Tentando aplicar golpes em pessoas aí por trás das rifas. Entendeu? Então a gente fez o nosso trabalho. Aprendeu todos os veículos. Bloqueamos todas as contas dele. E agora ele vai ter que provar que isso daí é tudo legal, entendeu? Porque pra gente tá tudo ilegal. Certo? É, pessoal, ó. Ele faz uma rifa de um carro de um milhão. Ele ganha três bilhões em cima do carro. Você acha que é certo isso aí, pessoal? Isso é um jubilhazar engana as pessoas. Não dá certo isso aí. Bandido tem envolvimento com gangues aí, com mando, que vocês sabem, tá? Então, fazendo lavagem de dinheiro em todas as fantasmas. Então eu não quero saber. Vamos tomar providência aí pra gente tá resolvendo isso daí, tá? Aí a matéria, corta pra mim qualquer informação. Infelizmente, o indivíduo já tá solto, mas logo logo a gente faz outra coisa, certo? Ah, Tiquinho, você viu isso daí, parceiro? Mó pouca vergonha. Não, pai, você tem envolvimento com o comando, meu mano. Parceiro, tá atirando, mano. Mano, eu vou colocar processo desses caras aí, mano. Eu não quero saber, parceiro. Você vai ver. O recalque é tchau. Você viu, Pedrinho? Mano, os caras atirando aí. Rapaz, meu mano. Mano, e a hora que eu saí de lá, parça, meus carros não estavam lá, mano. Será que já foi tudo pro pátio? Vixe, os caras até andando, filho, com o seu carro de polícia lá. Mano, ainda hoje. Vai pra casa das mulherzinhas lá, ó. Não, mas se liga, quando você tava preso lá, eu tava falando com o advogado lá, que eu tive que ir atrás pra você, né, meu irmão? Advogado, os caras. Ele falou que é o seguinte, assim que ele pegasse seu bagulho pra te soltar, ele já ia liberar seus bens e você já ia poder buscar os carros, tá ligado? É um dia que ele tinha falado lá, né? É, um dia, um dia. É isso mesmo, é só dar baixa nos papéis lá, mano. E os carros tá tudo lá no pátio, gordinho. Eu passei lá, mano. Tá tudo lá. E eu vou provar, parceiro. Você é louco, o negócio eu não faço. E os meus também, amigo. Mas eu fiz duas, três hipas no máximo, mano. Agora eu gordei o Tico, que não tem nada a ver até os carros. Então, coitado. Tia, levanta, vagabundo. É um coitado mesmo, né? Mas vamos fazer o seguinte, parceiro. Deixa eu ir no toque dessa Porsche aqui, mano. Monta aí, vamos ali. Carro e moto tem, gordinho. Carro e moto tem, vai lá. Se quiser emprestar, meu irmão, tá ligado. Vamos embora. Vamos lá pra aprender, mas não é teu, Tico. Vamos lá embaixo ali, comer um meca ali, mano. Na praça, dentro da praça, tá lá? Será que tá aberto? Tá nada, porque lá é na cidade do Cabeludo. Tá fechado, né? Mas é o seguinte, mano. Vamos encostar ali, então, no burger. Que depois eu vou tentar dar um pulo lá no advogado, mano. Pra ver se ainda, hoje ou amanhã, ele consegue liberar esses papéis, mano. Porque sem carro, sem moto é complicado, mano. Pô, pô, gordinho, te vou te falar, meu mano. Os caras aumentam tudo, né, meu mano? Falando que você tinha envolvimento com um monte de bagunça. Você viu o Funkele? Oxe, mano, olha o que o dia, mano. Rapaz, que bração, mano. O cara é louco. Funkele vai ter envolvimento com o crime aí, mano. Com umas partes de... Eu vou processar, Pedrinha. Eu vou processar, mano. Não, o cara já pegou os caras. O cara fala até que não sabe, filha. Espeça. Não, eu vou processar, mano. Eu vou dar um toque na minha tia que é advogada. Mano, eu vou entrar em coisas com esses caras aí, mano. E sua tia logo deu lã, né, meu mano? Dá um salve nela. É, mano. E é mais adicência pro nosso bolso. Oxe, mas não. E não vai brincar, não é, meu mano? Eu não quero saber, Pedrinho. Olha, mano. Eu vou tirar o dinheiro desses caras aí, mano. O que eles falaram aí foi injusto. Fiquei duas semanas, João. Sim, cara. Fiquei, gordinho. Vai ser em carro, você não fica, parceiro. Fiquei duas semanas. Não, tem o Golf da Tink lá, tem a Mobi. Também tem o Paulinho e você. Tá suave, parceiro. Tá ligado? É, isso daí mesmo, isso daí mesmo. Você tá ligado que pode contar com nós. Porque você vai lá também, nós tá com zero, ó. A vistinha, zero KM, só pra não roletar por enquanto. Tá gordinho aí, os povos ficam doidos, gordinho. Aí os caras vão pular harto, parceiro. Capaz de ir lá e lançar uma velar doana ainda. Isso aí vai ficar doido mesmo. É isso mesmo. Deixa eu falar um bagulho pra vocês. Deixa eu falar. Vocês tá ligado que aqui tá fechado, né? Mas tem um IEC que trabalha aí, mano. Que ela fala os lanches pra... É que os caras fez o seguinte, os caras já tá deixando a porta fechada com a casa do ar-condicionado, mano. Mas tá ali, ó. É verdade, mano. Mas é o seguinte, rapaziada, meus parceiros. Vou tá finalizando o videozão por aqui. Espero que vocês tenham gostado, mano. Passa o canal dos parceiros que tá aí na descrição, mano. E é, marcha, rapaziada. Mano, ainda hoje, rapa. Ou, mano, amanhã. Vou ver se eu consigo liberar pelo menos meus carros, as motos. Ou um, pelo menos, pra mim tá roletando, certo? Porque, mano, sem carro, sem moto não dá pra ficar. Mas, mano, tamo pra rua. Liberdade. 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 Liberdade.